Fala rapaziada, de volta ao nosso canal Jogou Aonde Jogador e a gente foi procurar uma das lendas do futebol da Vazer, né? O futebol amador de São Luís, encontramos aqui o bruxo Raimundo que faz uma porção de bruxaria aí, né Raimundo? Raimundo, prazer, eu estar recebendo você aqui Raimundo que é meu parceiro lá do... narração, né? Lá no canal Jogou Aonde, mas aí também Raimundo tem um baita do jogador Começou tarde, né Raimundo, do futebol, mas já tem uma história bacana, né? Já tem uma história, graças a Deus, já tem um DVD completo, gols e lança Alguns vão criticar, como aquele arroba Anderson, arroba quinhá Não jogaram em lugar nenhum, mas fica criticando o cara E Jess também, Jess Atraíra Jess Atraíra é umas brincadeiras à parte, né rapaziada? Raimundo se preparando pro jogo X1, valendo um K, Raimundo, é isso? Valendo dois K Dos K, contra o Dybala Dybala que é um jogadorzinho marrento que tem aqui na área, que bacana Brincadeira Dybala, gente boa Mas Raimundo tá focado, né? Tá fazendo um jogo treino hoje Fez um jogo treino hoje aqui na VNC Isso, fazendo um jogo treino, se preparando Até porque a gente tava na live review do canal Jogou Aonde, Jogador E ele tava lhe desafiando Aí, uma brincadeira à parte Algum... Tava assistindo lá, botou... Pega um bruxo E ele joga com um bruxo também Bota um bruxo pra não ficar feio, hein? Eu digo, vou pegar jogo com esse rapaz aí E a gente tá se preparando, né Silas? Porque sabe que jogo é jogado Verdade, Raimundo Se der pra sorrir, dá pra chorar É verdade Verdade Raimundo, então... E é dia 20... Dia 8, né? Dia 7 Dia 7, sexta-feira, né? Vai ser o jogo de abertura da final do campeonato da Arena RC DRC Vai ser... Ah, galera, esse footset da Arena RC É uma boa surpresa, né? Esse campeonato aí que foi maravilhoso, né Raimundo? Muito bom Da Kitari Taikbac É um dos melhores de São Luís Um nível lá em cima, né? Muito bom a gente tava fazendo as lives, né? Raimundo e Raimundo E a gente acompanha o bem, né? Esse campeonato, campeonato top demais Bom demais E a Raimundo vai fazer pra eliminar De bala versus Raimundo Valendo 2K Dia 8, sexta-feira, né Raimundo? Aqui na Arena RC Não, só o Matheus do proprietário Raimundo! Raimundo! Aquele que nunca deu um chute Ficou ferrou em lugar nenhum É, mas o homem começou bem, Silas Brincadeira, Raimundo Ele tá ali, ó Eu tava contra a iragem Olha o cara lá atrás Geralmente, jogador Quando tá no começo de carreira Comprar a bola, né? Nossa, Raimundo Antônio Comprou logo o Funtão O homem tá preparado Exatamente, exatamente Então, Raimundo Boa sorte lá no X e o Conta de Bala Eu vou apostar em você Não sei que você não vai me decepcionar De bala, não sei não Mas Raimundo vai te atropelar Então é isso aí Vamos pro jogo, galera Jogo aonde, jogador? Valeu, galera